Thrive Next, o futuro da mineração aqui, utilizando inteligência artificial para otimizar todo esse processo. Vem com a gente nesse vídeo aqui. Nós temos uma pré-venda no seu ICO, no caso. Vem comigo que eu vou estar te explicando que tem a oportunidade de você fazer 15x. Fala, investidor! Beleza? Silvio aqui, você está no canal Multiverse NFT. Antes de começar esse vídeo, gostaria de te convidar aqui a se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdos relacionados a Web3, tecnologias emergentes e inovação de modo geral. Sem delongas, vamos para o conteúdo desse vídeo. Antes disso, um agradecimento especial ao Policrypto. Bom, então Thrive Next, o futuro da mineração, Smart Blockchain, eles vão estar utilizando a inteligência artificial para estar realizando a mineração de Bitcoin virtual. Então, basicamente, olha só, a gente vê vários problemas aqui relacionados à escalabilidade, por exemplo. que as sedes blockchain, hoje em dia, elas enfrentam esses problemas. Eficiência energética também, à medida que a recompensa diminui, a necessidade de operações minerais energéticas eficientes tornam-se cruciais. Então, com essas propostas aqui, surge a Thrive Next com essa solução de mercado aqui. Tudo isso aqui que eles estão falando aqui é o que eu mostrei para vocês ali, que vão trazer com algoritmos de IA. Então, olha só, utilização de algoritmos de IA, vai estar realizando a integração perfeita, investimento token com alto potencial, que é o token deles aqui que eu vou estar mostrando para vocês. Se eu vou estar mostrando para vocês aí, vocês vão estar pagando 10 centavos de dólar. Eles saíram também na ICO Listing Online. Esse aqui que eu mostrei para vocês, que é o Cointelegraph. É extremamente famoso, ok? Como vocês podem ver aqui na Cointelegraph, o porcentagem de ROE que as pessoas conseguiram adquirir e ir comprando alguns tokens aqui. Olha só a quantidade. Isso aqui são valores absurdos, pessoal. É absurdos mesmo. As 10 ICOs aqui com o maior retorno sobre o seu investimento. Então, tem todas as informações aqui. NXT, Speccoin, Ethereum também aqui. Mas o que é uma ICO? A ICO é o Initial Coin Offering. É basicamente a oferta inicial da moeda no mercado. Com essa oferta inicial, você consegue pegar o seu preço de base, que é o menor preço que ele está sendo vendido, aquele token. Você compra ele no menor preço quando ele vai realizando os outros rounds da sua pre-sale, da sua venda, como por exemplo, quando a gente for descendo, olha só o preço da primeira rodada aqui do ICO, rodada 2, a venda privada e a listagem deles aqui. O que significa isso? Hoje em dia, você vai estar pagando 10 centavos de dólar. Em breve, você vai estar pagando 20 centavos. Depois, 30 centavos para o preço ser listado ali em julho, 31 de julho, a 1,50 dólares. Mas é óbvio, né pessoal? As pessoas que comprarem a 10 centavos, 20 ou 30, vão querer realizar o seu lucro no dia 31 de julho. Então, o gráfico deve ter uma correção, a não ser que o projeto esteja com uma magnitude tão grande, que daí as pessoas não realizam. Mas ainda assim, eu acredito que algumas pessoas vão querer realizar o seu lucro a curto prazo. E você pode estar aproveitando essa oportunidade também. Isso aqui não é dica de investimento, sempre realizou a própria análise. Mas o fato é que você vai estar comprando por 10 centavos e a listagem vai ser a 1,50. E o que você basicamente investir tem que ser um capital aí que você tenha plena consciência dos riscos e um capital que não te faz falta aí de um modo geral. Bom, investidores estratégicos dele aqui, Bybit, Builder, algumas Venture Capitals relevantes para esse mercado. Sobre nós aqui, um projeto inovador que utiliza a IA para resolver os problemas mais urgentes enfrentados pelas blockchains de um modo geral. E o By Capital, LD Capital, Impossible Finance, que tem as informações sobre a sua tokenomia, desde os detalhes de SEO e pré-venda, alocação da pré-venda 10%, o SEO 20%, pool de mineração recompensa 40%, fornecimento total de tokens aqui, 12 milhões de tokens. Aqui, para marketing e fundo de reserva, 10%. E iniciativas comunitárias, parcerias estratégicas, 10%. Assim como equipe e assessores aqui, olha, 10% e 25% liberados após o primeiro ano, restante mensalmente durante os três anos subsequentes. Então eles trazem uma maneira também tokenômica, que é estratégica para que não agrida o gráfico do seu token de um modo geral. Parceiros aqui de listagem direcionados, né? Crypto.com, Bitmart, Coinbase, todos eles aqui são relevantes. Bom, aqui no seu Twitter, eles contam com airdrops, que são relevantes desde o dia 3 de maio aí. Então, 3, 4 dias atrás ele iniciou. A recompensa aqui, olha, 4 dólares aqui worth em TNX each for os mil primeiros aqui que entrarem nesse airdrop e os mil pessoas que vão ser selecionadas aleatoriamente. E aqui um 4 mil dólares de referal worth para os top 100 referal, ok? Então as pessoas vão estar recebendo um airdrop bem generoso deles aqui. Se vocês clicarem nesse link aqui do airdrop, vai para o bot e vocês vão estar realizando aí tranquilamente esse procedimento aí. Discover all the details. Tem todas as informações aqui. How are you feeling, né? Então eles engajam com a comunidade aí, bem bacana aí também. Miners optimize your efficiency with TrivenX. Então, bem bacana mesmo. Bom, agora no site deles aqui, em comprar token, vocês vão criar o cadastro seu e fazer o login aqui na plataforma. Quando vocês estiverem com o login aqui na plataforma, vocês vão vir aqui em buy, né? O preço deles aqui é 10 centavos de dólar, tá? Eu tenho 8 mil deles aqui. O estágio 1 vai acabar em 22 dias aí aproximadamente. Clica em buy, ok? Clicando em buy, vocês vão ver que eu posso selecionar a currency que eu quero estar pagando. Eu vou estar selecionando aqui o SDT, por exemplo. Clicando em o SDT, eu posso deixar em BNB aqui mesmo, ó. BNB, né? Eu vou estar colocando aqui, por exemplo, 0.0338 BNBs. São 200 NEX aí, basicamente. Então, se eu coloco 1.000 NEX aqui, só para me ver, seria aproximadamente 0,6910 mil. Calma lá, vamos colocar o seguinte. Então, vamos colocar 5 mil aqui, né? 6 mil. 6 mil seria aproximadamente 1 BNB. 1 BNB está na cotação de 500 dólares aí, um pouco para cima disso, talvez em torno de 600 dólares ali. E aqui vocês percebem que tem aqui, olha, 5 mil NEX, 8 mil NEX e 13 mil NEX. Vocês recebem um bônus aqui. 5 mil NEX, eu recebo 12% de bônus. Então, ó, a amount bônus aqui que eu recebo, 720, certo? Eu estou pegando aqui o quê? Estou pegando 6 mil NEX. Então, e se eu colocar agora 10 mil NEX certinho aí? 10 mil NEX são 20% de bônus, que eu encaixei nesse 8 mil NEX aqui a partir disso. Isso daqui traz para a gente, então, 10 mil mais 20%, que é mais 2 mil, 12 mil, total NEX que eu vou estar recebendo. E para eu receber 35%, eu tenho que estar comprando aí 13 mil BNB, né? E esse 13 mil NEX aqui seriam 2.2 BNBs aí, aproximadamente, 1.500 dólares aí. Aí eu receberia 35% de bônus. Só clicar em Make Payment, né? Aí ele vai abrir para a gente aqui o endereço, né? Pay via Crypto. Só enviar essa quantidade de BNBs aqui para este endereço aqui. E eu posso inserir também a minha carteira, o endereço da minha carteira que eu enviei aqui para eles e confirmar o pagamento. Bom, é simples assim. Você já consegue estar recebendo aí os seus Trivinex aqui dentro da plataforma aí tranquilamente. Uma vez que vocês comprarem os seus Trivinex, tá? Vocês podem vir em Dashboard e vai ter aqui os seus Token Balance. Tem outras atividades que vocês realizaram. Seu perfil, sua wallet, suas transações. E aqui o seu Dashboard aqui inicial aqui tranquilamente aí que vocês já estão acostumados. Tem também o seu Telegram, tá? Que a gente percebe que tem mais de 15 mil seguidores. Pode vir aqui nas mensagens fixadas. A comunidade está bem ativa. Tem vídeos sendo publicados aí. Novos vídeos sendo publicados aí. Diariamente alguns deles estão fixados. Nova SEO. Primeiro round, 10 centavos. Lançamento, 1,50. Então essa valorização de 15x aí realmente é bem atrativa. Sustentabilidade. Profitability, né? Que é a relação com o lucro. A usabilidade e a comunidade e a sua governança, né? Então tem todas as informações aqui mais relevantes sobre a TrivenX aqui pra gente. No seu Telegram. Outros vídeos aí, inclusive saindo aí de forma diária e constante aí. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Se sim, gostaria de convidá-los aqui a se inscrever no canal e ativar as notificações. E até a próxima. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintal